A arrogância Chico Xavier A arrogância é um prato cheio para os espíritos das trevas. A criatura arrogante está a um passo de cometer qualquer desatino. Um minuto de invigilância pode significar séculos de luta. A prece e a humildade são vacinas contra a loucura. Os estados de desequilíbrio que dão sanatório, cadeia, suicídio. Quem não ora e não tem a preocupação do bem aos semelhantes, fica à mercê dessas forças incontroláveis. Dessas forças dispersas do mal que, infelizmente, ainda fazem tantas vítimas. Assim seja.